E vós pagais o dismo da hortelã, da eva doce, do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deveríais praticar isso sem, contudo, deixar aquilo. Os fariseus estão aí, juntando-se aos mestres da lei e formando, de fato, uma tropa de hipocrisia. Muito cuidado, meus irmãos, muito cuidado, minhas amadas irmãs, para não vivermos a religião da hipocrisia, porque essa é uma tentação. Essa é, de verdade, o grande perigo que podemos viver na nossa experiência religiosa. Sim, sermos pessoas que carregamos símbolos religiosos, sermos pessoas que falamos de Deus para tudo e para todos. Nós até temos brincos com o nome de Jesus, com a Virgem Maria, nós até usamos blusas, nós temos até um tal, uma cruz como a do padre, uns usam até um pouco maior. E hoje se usa véu, se usa isso, se usa aquilo. Eu nem vou olhar para essas práticas, porque elas, para mim, não podem dizer tudo, e, ao mesmo tempo, podem não dizer nada. Os fariseus usavam roupas longas, importantes, chamavam atenção pela forma como se vestiam, e chamavam atenção por aquilo que eles queriam fazer, religiosamente falando, porque eles não perdiam nada dos cultos nas sinagogas, eram os primeiros a chegarem, pagavam o dízimo, até um pouco mais do hortelã e de tudo mais. Porém, o principal da lei, eles deixavam de lado a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Então, presta bastante atenção. Não é para deixar de fazermos as nossas práticas, pagar o dízimo, ir ao culto religioso, porque tem gente que também despreza isso, não, eu não vou para a igreja não, mas eu sou melhor do que quem vai para a igreja. É errado também. A questão é que precisamos ir, mas temos que cumprir o que ouvimos lá. E até é, se as pessoas lá não cumprem, aí o problema é delas, mas eu preciso. Mas o que eu não posso deixar de lado, de forma alguma, é o amor a Deus, fidelidade a Deus e praticar a justiça e a misericórdia. Sejamos justos, porque ser justo é o sinal da sensatez humana com a graça de Deus. Jamais cometa injustiça com o irmão, jamais fale aquilo que não é, jamais faça acepção de pessoas, jamais deixe alguém desamparado, desprovido ou descuidado. Jamais use a religião para sobrepor-se ao outro, mas use ela para cuidar do outro. A religião faz de nós pessoas misericordiosas, bondosa para com os nossos irmãos. A misericórdia de exercer o perdão, de não julgar, de não condenar. Não adianta viver em redes sociais exaltando o nome do Senhor e não usar as mesmas ou as nossas conversas no dia a dia para exercer o perdão, a misericórdia, a reconciliação uns com os outros. Cuidemos, meus irmãos, porque estamos transformando nossa religião numa religião farisaica, de preceitos e dogmas e não vivendo a religião da justiça, da misericórdia e do amor a Deus. Deus abençoe imensamente você.